Antes de começar o vídeo de hoje, um pequeno recado para os membros do canal, porque amanhã, quinta-feira, 8h15 da noite, tem a live dos membros do Maze, em que sorteamos cinco camisas do sexto round e ainda batemos mais de uma hora de papo com vocês. Então, se você é membro do canal, amanhã, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, 8h15 da noite, venha participar da live dos membros conosco. Beleza? Vamos ao vídeo. Atualmente, os três campeões mais dominantes em atividade no Ultimate atendem pelos nomes de Kamaru Usman, Alexander Volkanovski e Israel Adesanya. Não é à toa que eles são os números 1, 2 e 3 no ranking peso por peso e têm potencial para se tornarem os maiores da história das suas respectivas categorias. O lance é que, enquanto o Volkanovski está ilhado e a sua chance de expandir o legado virando um duplo campeão é praticamente nula, uma vez que para ele é impossível alcançar 61kg e, ao mesmo tempo, falta apelo comercial para interromper o curso da super-rentável divisão até 70kg, que tem caras como Conor McGregor e Nate Diaz na fila. As realidades de Kamaru Usman e Israel Adesanya são bem diferentes. O peso médio, inclusive, já teve a chance de conquistar um segundo título, mas acabou falhando contra Ian Blachowicz. Como é jovem e dominante, o nigeriano radicado na Nova Zelândia deve tentar de novo. Se mata o Robert Whittaker agora, no dia 12 de fevereiro, isso pode até acontecer mais cedo do que tarde. Porque, pensem comigo, o Whittaker já terá perdido para ele duas vezes. O número 2 do ranking até 84kg, Marvin Vettori, também já perdeu duas vezes. O número 4, Derek Bronson, e o número 5, Paulo Borrachinha, também já foram nocauteados, sendo que nesse mesmo UFC 271, o Derek Bronson pode tirar definitivamente da corrida o número 3, Jared Cannonier, que também já tem uma derrota para o Robert Whittaker. A divisão estaria virtualmente limpa, restaria apenas o número 6, que vai sair da luta do próximo sábado entre Jack Hermanson e Sean Strickland. A situação do Kamaru Usman não é muito diferente. Jorge Mazidal e Kobe Covington, dois dos principais concorrentes até 70kg, já perderam duas vezes cada. Gilbert Bunt, o número 2 do ranking, foi nocauteado. E o número 3, Leon Edwards, será a sua segunda chance nos próximos meses. O Usman é favorito na proporção de 3 para 1 contra o inglês, e se confirmar essa previsão, estarão pouquíssimas opções para ele. Tem o hypadíssimo Hans Adkmaev, mas que pra chegar lá vai ter que passar pelo perigoso Gilbert Durinho, que não é tarefa fácil. E tem o Vicente Luke, que é o top 5 com menos força comercial, e terá que vencer mais uma vez o Belal Mohamed, se quiser começar a conversar sobre o Tarot Shot. O lance é que o Usman não é mais tão novinho. Ele completa 35 anos agora em maio, e se o Hans Adkmaev não passa pelo Durinho, ele pode simplesmente perder o interesse pela divisão. Pensem comigo, qual seria a motivação do cara, depois de Covington, Magidau e Edwards, dar a quarta revanche para um cara que ele já venceu, no caso Durinho? Se a gente pensar na grana do pay-per-view, que todo campeão tem direito, o Vicente Luke seria provavelmente o pior pagamento do pesadelo nigeriano nos últimos anos. E a única barreira que o impede de matar no peito um desafio excitante, embolsar milhões de dólares, talvez um pagamento inédito na sua carreira, e aumentar exponencialmente o legado de um cara que já é o número um, peso por peso, é um laço de amizade dos mais frágeis. Vejam bem, o Usman e a Adesanya nunca treinaram juntos. Na teoria, o Usman é mais próximo do Durinho e do Luke, que pelo menos dividiram com ele os tatames da Sanford MMA, do que do Adesanya. Eles nunca fizeram parte do campe do outro, e me arrisco a dizer que não tiveram na presença do outro mais de 10 vezes na vida. O que impede uma luta entre eles é aquele nacionalismo do irmão nigeriano, né, que também viveu a vida como imigrante, é o reconhecimento das dificuldades enfrentadas. Não é tipo o Alex Poitain, como campeão dos médios, não querer enfrentar o Glover Teixeira, seu mentor no MMA, campeão meio pesado, e nem o Islam Mahashev se recusando a enfrentar o Habib, seu melhor amigo de infância. É tipo o Edson Barbosa, campeão dos penas, que treina na American Top Team, não querer enfrentar o Charles Dubron, que treina em São Paulo, só pelo fato dele ser brasileiro. E essa barreira, pelo visto, tá caindo, porque a vontade do Usman de fazer história enquanto ainda pode, tá aumentando. Porque antes o papo era que se um dia Adesanya vagasse o cinturão ou perdesse, o wrestler nigeriano no dia seguinte desafiaria o novo campeão dos médios ou disputaria o cinturão vago. Depois, em entrevista à revista GQ, Usman mostrou que o senso de urgência é grande, porque pensou em pular uma categoria num certo momento e desafiar Jan Blachowicz pelo cinturão da divisão até 93 quilos, que é mais ou menos o seu peso em off. Agora, em entrevista à TMZ Sports, Ali Abdelassiz, o seu empresário, já diz abertamente o seguinte, abre aspas, Ali depois deixou claro que essa é a sua opinião e o Usman ainda não o autorizou a negociar em cima dela. Mas se já tá jogando no ventilador dessa forma, sei não. A dúvida, então, passa a ser, apenas por gentileza, cordialidade e nacionalismo, vale a pena não tentar botar o nome na história e abrir mão de um pagamento estrondoso? Afinal, esses são dois populares top 3 peso por peso? A minha impressão é que essa luta ainda não aconteceu, porque Dana White não trouxe pra mesa aquele incentivo correto. Mas se o Whittaker e Edwards viram estatística e o Hansat Kimaev não passa pelo durinho, esse empurrão que falta do careca pode acontecer ainda em 2022. Sim, dependemos de resultados, mas diria que são resultados ali bem prováveis. Então, meus amigos, se preparem, porque Kamaru Usman versus Israel Adesanya nunca foi tão real. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham sobre a possibilidade dessa luta, Usman versus Adesanya. Pra vocês, teria um favorito muito claro? Sim, o Adesanya é maior, mais comprido, o striker muito superior. Mas e o wrestling, o jogo de pressão e a inteligência do Kamaru Usman, né? Que em off deve pesar parecido com o Adesanya. Vocês veem um favoritismo muito claro pra algum lado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha também ajuda bastante o sexto round. E se quiser virar membro do canal pra participar da live dos membros dessa quinta-feira, às 8h15, concorrer às 5 camisas, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam também a nossa última resenha em que eu falei sobre o Whindersson Nunes, né? Deu certo, né? O evento Fight Music Show 1 parece que deu lucro, Logan Paul mordeu a isca, e agora vai tudo acontecer, o Whindersson vai virar pugilista? É só clicar no vídeo aqui do lado pra você conferir as minhas impressões. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.